Definitivamente, a Suprema Corte dos Onze Togados criou o regime judicialista de governo, de repente competindo diretamente com o sistema presidencialista. Ou seja, o presidente Bolsonaro, eleito com mais de 50 milhões de votos, serve apenas para ser alvo de ataques, quando reage e é acusado de golpe contra a democracia. O STF criou uma espécie de Ministério da Verdade, provavelmente sob os cuidados do ministro Alexandre de Moraes. Qualquer informação, independente de fatos ou da livre expressão, caso não sintonize com a interpretação das excelências, transforma-se em crime de opinião. Uma forma adequada de perseguir e introduzir a mordaça compatível a regimes totalitários e ditatoriais. Foram criados agora, em agosto, mecanismos legais, assinado pelo presidente do STF, Luiz Fux, regulamentando o que poderíamos considerar como censura. Está lá, no Diário Oficial da Justiça, um meio de silenciar os brasileiros. Já existem leis suficientes para punir excessos e desrespeitos, que certamente não condizem nada com livre expressão. A Resolução 742 deixou estabelecida, inclusive, a contratação de jornalistas e profissionais terceirizados para fiscalizarem notícias falsas ou discursos de ódio. Ou seja, determina a criação de um núcleo, estilo caça às bruxas, para monitorar informações que, caso desagradem os togados, inicialmente serão rebatidas numa página denominada Verdades do STF, visando combater a desinformação sobre a Corte e seus integrantes. Em um segundo momento, serão aplicadas as punições contra os autores. O STF criou o filtro da verdade. E as manifestações que estão se avolumando cada vez mais não são contra a democracia como eles querem crer, como esses ilustres senhores querem crer, mas em defesa da democracia, que não suporta tais barbaridades.